Atenção do Nicolex, foi aquela música do Turico e Tinoco, mas tem que cantar que nem eles Qual delas? A Caninha Verde Lembra da Caninha Verde? Essa é pra... Eeeh, beleza Homenagem a Turico e Tinoco Abra a porta ou a janela Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele destrezado Que você me destrezou Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra viver penais chorando Em todo lugar que eu vou Morena chora Chora, morena, que amanhã eu vou embora Chora, morena Morena, chora Chora, morena, que amanhã eu vou embora Quem cantar se é o mar espanta Quando o outro é pior O amor que vai roita A porta sempre é pior E aí, velho E aí, velho Chora, morena, que amanhã eu vou embora E aí, velho 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 Vai buscar Vai buscar aquela linda Moreninha Para mim viver em paz Vai buscar aquela linda Moreninha Para mim viver em paz Embora teu pai Embora teu pai não queira Que eu me case com você Embora seus pais não queira Que eu me case com você Só depois que nós casar Moreninha Ele vai nos compreender Só depois de nós casar Moreninha Ele vai nos compreender Que eu me case com você E aí, velho E aí, velho E aí, velho